Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Aqui quem fala com vocês é Renato Veloso do canal Renato Games com mais uma dica aí de Sonic 3, como achar, onde achar o bônus das esmeraldas do caos, a gente vai voltar, vou apertar aqui iniciar o game a start, a cega, então a gente vai fazer aquela série do canal de como achar a nossa esmeralda do caos, vou apertar a start, a start aqui, a start em cima dela, segurou o ar, segurou o ar, aperta o ar, e você vai usar uma sete, uma aqui, na rapidez do Sonic 3, vai chegando na ilha, saindo da ilha do Sonic 2, indo para a ilha do Sonic 3, uma ilha, a outra, aqui a gente vai virar Super Sonic de bobeira, aqui rapidamente, aí garoto, primeiramente vou posar aqui, voltamos já, para achar o primeiro bônus, primeiro bônus que a gente já chama esse aqui, primeiro bônus, localidade ali embaixo, aqui embaixo, aqui vamos tentar fazer isso aqui, mas não era isso aqui para eu fazer, mas eu vou fazer aquilo lá em cima, qual lá em cima Renato? esse aqui, porque esse aqui, porque esse aqui vai dar menos erro, do que se você pegar todos, o jogo não vai começar a acelerar, conforme ele tem que acelerar, pronto, a gente completou aqui, tirando todo o excesso de bolinha no meio do caminho, a gente agora pega os outros, que é muito mais fácil agora de completar, o game vai ficar acelerado, mas não tenha medo, é assim mesmo, o game acelera automaticamente, para isso não acontecer, então a gente vai voltar aqui para você ver, pausando aqui, voltamos já, então eu vou pôr aqui, e só outro bônus, o macete, a gente pegou por aqui, não é só aqui, pode levar a relata, pra lá em cima, que vocês acham que, aqui ó, vai dar mais rápido aqui, o bônus vai devagarzinho ele só acelera só quando tiver a bolinha diminuída aqui ó agora você tem mais controle sobre a fase do bônus voltamos aí a outra parte do bônus aqui você pula por aqui a história da pedra está na parte da pedra por aqui você está no segundo ato do bônus isso aqui está encontrando as 7 de novo a mesma coisa a gente vai falar de novo lá pra cima para poder pegar lembrando que o bônus se você não pegar na primeira vez vai ter dois atos de bônus para você pegar em cada fase se você completar passado o primeiro bônus aí você vai para a segunda parte da fase a segunda a segunda a segunda segunda fase né você acha outro ato de bônus né como esse aqui ele está tentando pegar de novo lembrando que a gente tem que contornar as bolinhas né aqui ó a rede bônus de novo e pagassem mas aqui só baixar para a fase de bônus então vamos aqui né e outra fase de bônus aqui rapidamente aqui ó a gente roda aquela bolinha de novo até a gente conseguir pegar esse bônus aqui ó a gente passa para outra cor de bônus aqui cada bônus tem o seu a cor no chão né se você reparar esse chão aqui é vermelho depois a gente vai mudar para outra cor rapidamente aqui a gente vai fazer aqui ó não fica desesperado isso aqui é fácil certo a gente está dando um erro clássico ali né mas enfim a gente está achando só os atos aí pra vocês vão pausar aqui de novo pra vocês o atos 4 né a mão de 4 a gente acha aqui ó vai subir aqui ó outra parte até você conseguir já mudou de cor vamos ver se a gente consegue nesse aqui aqui também tem que me tornar as bolinhas ela até virar as argolinhas aqui ó entendeu olha A gente consegue aqui, contornar, abriu a nossa querida argolinha, aqui de novo, contornar aqui ó, de novo, aqui abriu a barreira da bolinha, certo? Vamos achar aqui a continuação aqui ó, pra cá deve ter, vamos pular essa barreira aqui também, vamos manter o que achar gente, faltar 13 bolinha pra gente pegar, opa cuidado, aqui não tem, pra cá, pra cá, pra cá aqui ó, tem 13 né, 11, 10, 9, olha o resto, opa, opa, Maria, quase hein, vamos pausar aqui pra outra parte do, de achar o ring bônus né, o quinto, já não é outra fase, não, a gente vai tentar de novo, pegar outra próxima vez, já o chão é azul e amarelo, cada bônus tem a sua coisa, de, de trinta né, vou botar aqui gente, e a pinca que você, tem a pinca que você tem, por aqui ó, pra cá, e pular essa mola de puncava, tá vendo? O texto é uma pancada da mola de punca, hein? Vamos aqui, né, vamos lá, vamos lá, pular nosso , né, vamos lá, pular esseれて, um braço, um bar ft , por acar de patガ迎 , nessa hora , novamente, vamos vamos lá, lojas , abri-m Liebe !!! ...nator, namor chão 338212 uph, com o PRR видess, Lembrando que o limão aí está trabalhando a luz Não foi bom ouvir essa limão Na competência A via de O bônus Preciso de limitar Não tem problema É que se apaixone O bônus 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 aí a gente já conseguiu 3, 4, 5, 6, são 6 esmeraldas do caos, vai virar o super sonic, a palavra mudou ali, new sonic cano, bi super sonic, a gente vai conseguir até pegar a galera, pegamos a ultima esmeralda aqui, a gente já estava jogando, vou pausar aqui para baixar outra aqui, o próximo ring stage de bônus da argolona é aqui, mas como a gente já pegamos todas as meras do caos, não vamos precisar, mas só essa argolona ali, a gente vai pegar só para acrescentar a nossa moeda, o nosso verde está abaixo, nossa verba ali está muito, vamos achar outra parte ali, para continuar sendo bem só para vocês, a gente pega o olhinho, como é que está voando não é, tá gente, só está rápido que mais tá, se eu não vou tirar essa super sazinha, eu vou curto ou eu medito, né, um fã fazendo para o outro, vou pausar aqui rapidamente, olha que maneiro, olha, depois que você pegou, assim, eu vou pausar aqui rapidamente, a outra parte da, achar as meradas do caos aqui, olha aqui dentro, entra aqui, e pegou, mas como a gente já está com todas as meradas do caos aí no Sonic, né, depois eu vou fazer um gameplay só, tentando pegar as meradas do caos aí, certo? para vocês aí, é fácil, né, de pegar, então vou pausar aqui, vou pôr mais uma parte do bônus, certo? para a gente não demorar para passar a aventura de merada do caos aí, certo? o Sonic é bom de jogar pra caramba, experimento você também, olha, cuidado para o Sonic não morrer, no respiro, estou esmagado, rapel, uou, Sonic de rapel, que maravilha, isso aqui é um, como se fosse um, lugar perdido, né, uma cidade perdida, mas enfim, pausar aqui voltamos já, então, na última fase, na última fase não, na fase do, do circo, agora ó, está vendo aqui como a gente pegou, ok? esse bônus vai ter com o pé lugar, até você conseguir pegar todas as mineraus do caos de todas, eu tenho 6 mineraus do caos de sal, que é a nossa força de energia, eu tenho uma ponte de ajuda ai, para o robô de link, você pode derrotar o robô de link, mas tem o tempo limite, para você ficar super bonito, para você tentar o passo na sua conta com o robô de link, para você, para você, para você, para você, para você, para você o barulho no fundo, desculpa de novo, o barulho no fundo, vamos pegar sem, acho que é sem a argolinha ali, para virar o super sonic, vamos aqui rapidamente, aqui fica ai, tem isso, esse diamante serve para que? para a gente ficar super, então a gente vai mostrar aqui para você agora, coxa, eu vou tentar de novo, É só chato. Sai cá. E Deus, foi aqui? Aqui Deus, vamos mostrar para a galera como é que vira super. Não, assim não. Vai ser demais gente. Vai Deus, mata ai. Acima de mim não, seu danado. A gente vai ter que conseguir até matar ele aqui. Vou achar um jogo ali para dentro. Vou encher isso aqui. Vem Deus, vem Deus. Vem Deus. Para de atacar ele. Vou mostrar para a galera como é que vira super Sonic. Olha. Puxa. Já matamos ai sem ele virar super Sonic. Vamos pausar aqui rapidamente. Vou pausar de novo aqui gente. Então voltamos ai. Espero que vocês tenham gostado ai da nossa pequena demonstração. Como achar as 7 esmeraldas do caos. Cada... Agora ai tem a sua... Esmeralda perdida. Que tem o... Tini que espalhou pela ilha. Então espero que vocês tenham gostado dessa pequena dica ai. Certo? Já que o nosso canal fala de games e tutoriais. Já que o nosso canal fala de games e tutoriais. Nada mais é. De trazer um tutorialzinho ai de Sonic. Né? Então a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Deus abençoe a todo mundo. Fico com Deus. Até a próxima game play. Valeu. Falou. A próxima dica também. Valeu. Falou. Posso fazer Sonic 1, 2 e 3 e Knuckles. Tá? Pra vocês. Esse aqui é o 3 e Knuckles. Esse aqui também é Knuckles e Sonic Knuckles. Então a gente pode fazer essa dica ai pra vocês. Certo? Então eu fico por aqui. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu. Falou. Muito obrigado a vocês que estão assistindo meu International Superstar Soccer. Deluxe. A liga internacional. Opa. Eu vou fazer também a 8 séries. Deixa seu like. Comenta. Compartilha. Se inscreve no canal. Quem já é inscrito. Muito obrigado por você estar comigo ai. Quem perdeu a amizade comigo. Desescreve. Se inscreve de novo. Que vai as notificações. Tá? Eu fico por aqui. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu. Falou. Fui.